Um desenho que vem trazendo muita polêmica desde que foi lançado é o Jovens Titãs em Ação. Muitas pessoas não gostam dele porque ele tem várias coisas que não fazem sentido, além do fato dele ser a continuação direta do Jovens Titãs clássico que todo mundo gosta por conta da história. Nesse desenho tem vários episódios que são bem ruins. Um exemplo bem interessante para vocês terem uma noção é o episódio Waffles. Esse episódio é no mínimo muito irritante. Eu nunca vi algo tão estranho quanto esse episódio. Os Titãs ficam falando Waffles o tempo todo. Isso na realidade começou com o Mutano e o Cyborg. Eles estavam querendo ver quem fala Waffles por mais tempo. Tem até uma música que é no mínimo irritante sobre Waffles, que deixa qualquer um doido de tanto escutar essa palavra. Eles repetem isso tantas vezes que a palavra chega a perder o sentido. O interessante é que no final a palavra Waffles acaba ajudando eles a derrotar o irmão sangue de tanto irritar ele. E isso é muito bizarro. No vídeo de hoje eu separei os piores episódios de Jovens Titãs em Ação. Então se liga que meu nome é Rafael e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Já aperta no gostei e bora pro vídeo. Bom, pra continuar, um outro episódio que muitas pessoas costumam julgar bastante desse desenho é o episódio Dia das Pernas. Esse episódio também é muito estranho, porque nele os Titãs acabam tirando a capa da Ravenna e ela vira outra pessoa. Ela é praticamente fissurada nas pernonas que ela tinha. Então ela começa a treinar os Titãs pra terem pernas poderosas também. Dessa forma, ela acaba criando a famosa Liga das Pernas, que não faz nenhum sentido e me deixa um pouco intrigado pra saber o que os roteiristas estavam imaginando na hora de criar esse episódio. Dignidade dos Dentes Esse é o terceiro episódio da terceira temporada. Esse é outro episódio que consegue deixar muita gente espantada e com certo nojo bem grande, porque nele o Mutano acaba perdendo seus dentes, então eles acabam descobrindo que a fada do dente acaba trocando os dentes por dinheiro. Então a coisa mais inteligente que os Titãs pensaram na hora foi de arrancar todos os dentes pra ficar ricos. Isso chamou muito a atenção, porque eles ficaram parecendo velhos babão do tempo todo. Mas essa não é a pior coisa. A Ravenna foi a única que não gostou dessa ideia de tirar os dentes pra vender pra fada dos dentes. Então no final de tudo, eles acabam tendo que enfrentar a fada dos dentes porque ela come os dentes, ela não guarda nem nada do tipo. Ela come os dentes, literalmente. Então a única maneira de lutar contra ela era entrando em uma competição de comer dentes. Essa foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida. E a Ravenna foi lá e comeu dentes, comeu muito mais do que a fada dos dentes e acabou ganhando essa competição. Isso foi bizarro. O jogo é... Uma competição de comida! Ai! Não me diga que vamos comer... Dentes! O Parasita. Esse episódio conseguiu me deixar com muito nojo em alguns momentos. Isso porque, depois que a Estelar fica chateada com os titãs por não querer participar dos rituais do planeta dela que ela gostaria de seguir com seus amigos ali todos juntos, ela acaba encontrando um parasita que fica alojado na barriga dela e ela fica numa boa com esse parasita, como se não houvesse nenhum problema. Só que todos nós sabemos que um parasita no seu corpo nunca é bom. Nunca é bom de jeito nenhum. Eles só tão ali pra te fazer mal e sugar a sua vida. Isso você pode ter certeza. Só que os titãs não ligam muito pra isso. E eles começam a aceitar esse parasita como se fosse algo normal. Isso não é normal de jeito nenhum. Só o Robin que fica com receio de aceitar isso e tenta lutar pra que todo mundo rejeite esse parasita da Estelar. Só que ninguém liga pro que ele pensa. Esse é um dos episódios mais nojentos que eu já vi dos desenhos animados. Porque eles ficam dando zoom nesse parasita e fica algo muito feio. parecido com o episódio do Incrível Mundo de Gumball onde eles ficam dando vários zooms naquele monte de pelo. Aquilo é estranho no mínimo. Adoro como me fazem sentir fraqueza. Porque nunca peguei um parasita antes. Um dos episódios que mais deixa a gente estranho é o episódio Presos na Garrafa. Esse é um episódio que os jovens titãs ficam presos em uma garrafa como o próprio nome do episódio já diz. E isso já é algo muito estranho porque não dá pra entender como que eles ficaram presos ali naquela garrafa. Isso é bizarro. Mas o que piora ainda mais a situação desse episódio é o lance dos titãs ficarem lembrando de outros episódios que são bem ruins como esses que eu acabei de citar aqui pra vocês. Eles fazem isso enquanto ficam tentando encontrar um jeito de escapar daquela garrafa. Eu sei que não é pra ter sentido no desenho. Mas vamos dizer que eles sairiam dessa garrafa de uma maneira muito fácil porque todos eles têm superpoderes menos o Robin. Então não faz o mínimo sentido eles estarem presos ali naquele lugar. Um soco do ciborgue quebraria. O poder da Ravenna criando um portal com certeza conseguiria sair daquela garrafa numa facilidade tremenda. Ou até mesmo ela lança um um Hadouken de energia ali e estoura toda a garrafa. São coisas simples que eles não tentaram e ficaram presos ali lembrando de episódios que são bem ruins pra falar a verdade. Agora como eu já tinha previsto nós vamos ter que ficar presos aqui dentro o dia inteiro. Veja pelo lado bom o orçamento vai ser muito baixo. E agora pra finalizar com a nossa lista dos piores episódios dos Jovens Titãs em Ação Meninos contra Meninas Na minha opinião esse episódio é bem interessante porque ele levanta uma questão de preconceito bem legal e se é interessante não vou negar mas ao mesmo tempo eles não conseguem desenvolver muito bem a ideia e não fica algo bacana. Nele as meninas acabam se separando dos meninos e isso foi de besteira porque eles ficam em uma competição e um fica tentando sujar o lado do outro pra deixar na pior. Isso é muito ruim. Um episódio bem estranho que na minha opinião não deveria nem fazer parte do desenho a não ser que vai saber o que passa na cabeça dos roteiristas. Gente eu assisti todos esses episódios pra poder falar pra vocês se eles são ruins ou não. Eu peguei eles aqui nos comentários do canal onde vocês dão muitas dicas sobre possíveis vídeos e várias sugestões do que falar. Então eu peguei aqui nos comentários se você tiver alguma coisa pra poder fazer um vídeo comenta aqui que possivelmente eu vou fazer, beleza? Então eu espero que vocês tenham entendido a proposta do vídeo. Eu não tô querendo falar que o Jovem Titãs é ruim até porque todo mundo sabe a minha opinião sobre o desenho. Só que episódios ruins tem em todo quanto é tipo de desenho tem em séries tem em todos os lugares não é só no Jovem Titãs tem em Hora de Aventura que eu gosto bastante tem em todos os lugares então deixem nos comentários qual deles vocês gostam ou não. Então obrigado por assistir e até a próxima! e até a próxima!